Diga ao fraco, eu sou forte Eu era o patinho feio, o mais feio, ninguém acreditava Se você se escolher, ah meu amigo, você não imagina o que Deus vai fazer na sua vida Eu era fraco, hoje sou forte Se ele quer fazer uma obra na minha vida, quem sou eu pra dizer não? Se você se escolher, meu amigo, minha amiga Você vai se tornar um exemplo na sua família, um exemplo na sua casa Você vai se tornar um testemunho que vai rodar o mundo Você mesmo sendo fraco, vai ser forte e vai confundir os fortes deste mundo Pare de bater palma pros outros Torça por você, faça alguma coisa por você A sua fé dá pra você mudar essa situação que aí está Diga ao fraco Eu sou forte Eu sou forte Eu sou forte Eu sou forte E se eu pode voar, você se for Eu sou forte 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 Diga ao débil, eu sou forte E isso é o mandamento de Deus O dia que você abraçar Essa confissão E dizer eu sou forte E você entender que isso é o mandamento Nunca mais você vai se ver como fraco Univer Vídeo Ajudando você a ser forte